Gravando nesse sol, nesse calorzão, é óbvio que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Bang Energy Drink, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Fazer esse energético maravilhoso, chegou esse aqui agora de manga sensacional, trincando. Ah, que delícia! Lembrando que o energético Bang é importado, ainda não existe no Brasil, mas todos vocês têm 10% de desconto no site da Bang com esse código que está aparecendo na tela. Lembrando que o energético Bang não tem carboidrato, não tem açúcar, não tem corante artificial e é bom pra caramba. Muito obrigado Bang por patrocinar esse vídeo e esse canal. E de volta pro vídeo!